Oi e aí galera tudo bem com vocês sejam bem-vindos aqui ao canal que eu sou técnico para mais um vídeo já peço para você deixar o seu joinha deixa o seu like que é muito importante para que esse canal continue ainda sobrevivendo aí no mundo do YouTube a gente sabe como é que é o YouTube quando um canal não posta vídeo não estou postando muito vídeo porque eu estou com muito trabalho e graças a Deus né que eu estou com muito trabalho e praticamente estou sem tempo e também que o ânimo para Pokémon não está dos melhores mas a gente continua jogando assim todo dia só não tá dentro só não tá dando tempo de gravar por exemplo agora são meia-noite e meia no horário que eu tô tendo para gravar sendo que eu tenho que acordar as seis da manhã para o trabalho então seu joinha seu like é de muito boa para o canal aqui para o professor tec continuar trazendo aí para vocês bom sem mais delongas Olha só nós estamos aqui para fazer algo rápido que é rede de giratina porque eu não tenho giratina chá ainda não tem esse giratina chá e também quero mostrar para vocês algumas ações como eu mostrei no último vídeo de coisas que eu consegui e que eu não trouxe aqui aqui para vocês mas antes vamos aqui transferir esses pokémons aqui que não são os bons né eu vou até ver se esses 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 do evento são bons então vou deixar eles aqui mas esses outros ou transferir porque não me interessa enquanto aquela rede ali não não eclode né vamos transferir esses daqui nós vamos temos temos duas vezes aqui para fazer de giratina essa que já vai aparecer antes dessa rede de giratina eu quero mostrar para vocês aqui olha só já fiz duas vezes não brilhou nada não tem giratina brilhante tô tentando pegar não brilhou nada desse evento eu tenho esses louco aqui que está pronto para ser evoluído eu só tô escolhendo se é um dos loucos normal os loucos de galá claro claro que eu vou ver se eu vou ler para chegar lá né que eu ainda não tenho mas eu quero mostrar para vocês aqui ó conseguiu usar hoje e veio até que não vai ver né eu já teve muitos piores que o meu aí na internet e eu também tenho este aqui olha só mil brilhante finalmente eu consegui o meu brilhante depois de muito tempo aquela parte de ter que pegar pokémon por 30 dias seguido meu amigo aquilo ali foi uma eternidade porque eu pegava eu me esquecia e aí voltava zerava de novo eu lembro que o caralho também sofreu demais mas finalmente eu consegui completar e tem aí o meu brilhante ok bora lá fazer essa rede de giratina para ver o que vai acontecer será que brilha vai que brilha aqui em vídeo vai ser muito bom demais eu não tenho ele brilhante espero que tem gente aqui para fazer essa rede olha só vamos aqui fazer essa rede então já tem uma outra minha rede que a gente possa fazer já já é bom que não vou ter que esperar os 100 segundos né esse meu celular que eu tô aqui galera é um celular que não é um celular top então ele vai até ficar dando essas travadinhas olha só trava ele é o meu antigo Zenfone 3 quem é antigo no canal aí conhece esse meu celular aqui que eu trouxe vários vídeos com ele do fgl Pro até indiquei que vocês comprassem esse celular na época era muito bom realmente para você utilizar o fgl Pro quando não não tinha um pg Sharp ainda o pg Sharp não tinha sido lançado então a gente usava o fgl Pro ou a boa não né mas grande época do fgl Pro deixa nos comentários aí se você chegou a utilizar ainda o fgl Pro que foi assim não sei que GPS muito utilizado por muita gente até chegar ao PGS a será que vai aparecer um outro fake GPS que vai desbancar o pg Sharp hoje é muito bom né mas será que vai vai aparecer um fake GPS assim grátis deixa nos comentários aí para a gente fazer esse debate eu sei que tem fake GPS fora o pg Sharp né para muitos celulares com boot mas para celular sem útil celular normal mesmo Será que vai aparecer um outro outro fake GPS fora o pg Sharp hoje domingo tudo né ele é muito bom ver muito completo eu tô usando o pg Sharp pago aqui graças ao meu amigo Thiago Poeta um abração Thiago Poeta você que está aí me assistindo muito obrigado por assistir por compartilhar e sempre apoiar aqui o canal Professor Tech tá você é um grande amigo amigo aqui do canal Professor Tech tô acompanhando aí a sua saga gente o Thiago Poeta te apoia se você estiver assistindo deixa o seu canal aí nos comentários que eu vou fixar aí para que todo mundo possa chegar aqui e conhecer o canal do Thiago Poeta que ele tá lá numa saga para chegar no nível 50 na canela na canela ouviu eu não tenho tempo para isso e também não tenho psicológico para isso mas o meu amigão Thiago Poeta tem tempo e tem um psicológico forte para tentar e eu sei que ele vai conseguir caiu aqui esse giratina Thiago Poeta vai dar sorte que ele vai brilhar agora Será ou então vai ser acima de 95 porcento vamos ver aqui três doce raro que é sempre bom nossa tá dando aquela travadinha tá então não 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 se rita aqui ó eu me tem carregado 12 tempos são para que tudo isso cara aqueles 10.000 e vamos ver se vai brilhar agora vem a nossa brilhou não brilhou travou tudo vai travou não vai aparecer e oitocentos e oitenta e para vocês Será que é bom e eu tô no modo pg-sharp aqui que não aparece a porcentagem eu tô para ficar surpresa né E aí e será que ele é bom vamos tentar capturar aqui e fica pg-sharp fica pg-sharp fica giratina só escapando só escapando só escapando esses dias eu com pg-sharp acertei se não me engano foi 18 excelente em um giratina com fruta e ele fugiu capturado aqui vamos ver aqui o IV dele já sei que é que é ruim pelo outro que eu vi ali esse aqui deve ser horrível cara horrível olha horrível não é acima de 1000 de 1900 né já tem aquele de 1902 então eu rapidamente olhei e vi que essa é 1886 horrível vamos então agora para o segundo giratina Olha só nós vamos agora de passe remoto tem um aqui na 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 da mira né vamos atrás dele agora de passe remoto será que tem gente fazendo ele tem sim vamos fazer esse aqui então para ver se vai brilhar né Olha só depois esse giratina aqui que eu vou evoluir o meu eslouro falar eslouro aquela aquele episódio do eslouro com o Pisaida que é memorável quem assistir o anime deixa nos comentários aí aquela conversa deles no final a cara que o Pikachu faz pelos dois conversando cara muito bacana né Olha só tá começando aqui tem uma galera aqui muito boa fazendo comigo né todo mundo hoje maioria das pessoas estão acima do level 40 né Apesar que tem muita gente ainda chegando e jogando um pouquinho o gol então essa pra essa galera tem vídeo aqui no canal gente tutorial viu dicas para iniciantes vamos aqui tentar derrubar esse giratina e acho que esse vai ser brilhante tá olha só tá caindo já bem rápido cara eu lembro que eu tentei uma vez fazer um giratina com minhas contas sozinho quatro pontos foi um sufoco eu não consegui derrubar claro não consegui derrubar e esse eu prefiro outro giratina o outro giratina eu tenho ele sobre tudo e eu gosto muito 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 mesmo dele e tô talando ele para o levo 50 e esse aqui ele é mais é defensivo né quando ele aparece na liga de batalha gol pelo amor de Deus e olha só vida lá quase terminando já passou da metade são 20 pessoas batendo eu ainda tô com meu primeiro tá ele tá se não me engano se não me falha a memória acho que eu tô com meu primeiro tá ali tá eu acho que vou pegar o carrozinho lá de mais tempo resistente não lembro de ter trocado estaria limitar não veio aqui fora assim será que vai cair ele vai cair eu vai cair ele caiu ele eu acho que ficou um tarantino tá eu consegui galera ó e será que deu mais de 1900 e não esse aqui é pior ainda pior é que aquele outro cara pelo menos brilha por favor você que deve ser duas estrelas eu não sou muito de ficar olhando lá quando vai descendo a vida dele né mas esse aqui deu 1881 se não me engano é horrível horrível que morreu vamos ver aqui se pelo menos brilha né se brilhar vai ser muito bom e deixa eu ver vou ver resumo 14 e e travou não brilhou esse aqui horrível fica logo aí feliz em seu rio você não brilhou tão ruim que ficou de primeira cara tão ruim que ficou de primeira então para fechar esse vídeo vídeo nós vamos aqui evoluir o meu esse novo olha só eu sou pouco vou evoluir aqui para completar essa missão também claro que eu vou ler por diga lá né Olha só eu vou ler e meu filho no King com esse cabeção velho feia que ficou horrível né mas tá registrado né já tava registrado no King mas nessa versão tá tá registrado olha só aí bom então se você ficou até aqui um abraço para o seu tec deixa o like e até a próxima se Deus quiser fui